Olá, seja bem-vindo a mais um informativo do Broca do Joe, para você ficar a informar de tudo o que acontece em São Pedro e Bahia região. Confira aí as últimas notícias no setor policial que foi registrado esse dia 1º de fevereiro, por volta das 17 horas e 45 minutos, após a polícia militar ser acionada para comparecer na rua Romeu Domingues de Oliveira, uma infração de trânsito ali. Um solicitante chamou a polícia para estar falando que um indivíduo ali com motocicleta de cor preta passou ali e ameaçando ele, ameaçando de morte, quer buscar o revólver na casa dele, mas só que não prestou para o cidadão não. A polícia saiu ali em patrulhamento rapidamente ali na rua Santa Elvira, já foi localizado na motocicleta, né, praca AKJ3816, praca de Curitiba, na motocicleta, e a polícia ali já foi puxar a praca dela e já foi constatada ali pelo Detran que essa moto estava com o imposto atrasado. Foi também ali revistado o condutor da motocicleta que proferiu as ameaças contra o cidadão que acionou a polícia, já foi levada aí todo mundo para a delegacia e a moto ali já presa no prato do Detran. Complicada a situação, né? Essa aí foi a situação ocorrida nessas últimas horas no setor policial de São Pedro Ivaí aí, ameaça a infração de trânsito, acaba aí com o cidadão com a sua moto aí presa por não ter pago os impostos aí. Lembrando vocês que não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube nem na nossa página do Facebook. Quem fala com vocês é Lindner Franco, popular de Oudobrog, direto de São Pedro do Ivaí.